Olá, navegantes! Eu sou Vinícius Leandro Soares, oceanógrafo, e nesse vídeo vou falar um pouquinho sobre o estudo Influência da Ressurgência Costeira na Estrutura das Assembleias de Peixes Recifais em uma Área Marinha Protegida Brasileira, uma parceria entre o Laboratório de Ictiologia e Ictioplâncton da UFES e o Projeto Costão Rochoso, com sede em Arraial do Cabo. Você já ouviu falar em Arraial do Cabo? Uma vila de pescadores com praias paradisíacas, de areia branquinha e águas cristalinas, que são o lar de uma riquíssima fauna e flora marinha que intriga pesquisadores e curiosos há pelo menos três décadas. O município é reconhecido como um dos núcleos pesqueiros mais tradicionais do estado do Rio de Janeiro, e desde 3 de janeiro de 1997, tem grande parte da sua área marinha protegida na forma de uma reserva extrativista. Estudos apontam que a região marinha de Arraial do Cabo e seus costões rochosos possuem grande importância ecológica e biogeográfica no Atlântico Sudoeste, por representar o limite sul de distribuição de espécies tropicais e conter também espécies de afinidades subtropicais. Essa condição é reflexo de eventos de subida de águas profundas provocados pelo cisalhamento do vento, conhecidos na ciência como ressurgência costeira. Como consequência, é gerado um abrupto gradiente ambiental entre as regiões interna, com águas quentes e rasas, e externa, com águas frias e profundas. Sabendo disso, este estudo buscou entender o papel da ressurgência costeira e dos fatores ambientais na distribuição de espécies e grupos funcionais em Arraial do Cabo. Para levantamento dos dados, foram utilizadas estações de filmagens remotas subaquáticas com iscas de atração, ou BRUVS, um método não extrativo e que possibilita a revisão das amostragens. Ah, 500 gramas de sardinha foram usadas como isca. Os lançamentos ocorreram entre os dias 1 e 13 de abril de 2018, 30 deles na região interna e 39 na externa, somando 69 videoamostragens. Utilizando o software Event Measure, todas as espécies foram identificadas ao menor nível taxonômico, contabilizadas e medidas para estimativas de biomassa de grupos funcionais. Também foram definidos adaptados de fundo e profundidade. Foram identificadas 109 espécies e 37 famílias, totalizando 3.396 indivíduos. As regiões compartilharam 55 espécies. Os grupos funcionais mais abundantes foram os comedores de invertebrados móveis, os onívoros e os macrocarnívoros, que correspondem a 76% do total registrado. A cocorroca Emolon aurolineatum foi a espécie mais abundante para ambas as regiões. Um comparativo entre regiões mostrou a superioridade das assembleias internas em termos de Abundância total, abundância média por lançamento, biomassa de grupos funcionais, riqueza e diversidade de espécies. Os gráficos mostram essa superioridade tanto em termos de Abundância de indivíduos quanto biomassa de grupos funcionais. Posteriormente, com o uso de análises de ordenação baseadas em matrizes de similaridades de break-urts entre amostras, ficou nítida a formação de agrupamentos para cada região. Então, para dar suporte estatístico aos resultados obtidos, foi realizada a análise multivariada permutacional de variâncias, conhecida como PERMANOVA. Os fatores ambientais considerados foram região, área interna ou externa e tipo de substrato, recife rochoso ou substrato inconsolidado, que é uma combinação entre areia, lama e cascalho. Devido às características fisiográficas locais, a profundidade foi considerada um cofator associado aos demais. Os resultados demonstram que a estruturação das comunidades é resposta de todos os fatores analisados, sobretudo o tipo de substrato. Ou seja, eles atuam de forma sinergética e o fenômeno de ressurgência tem importância na composição e distribuição da ictiofauna em Arraial do Cabo. Este estudo foi importante para conhecer níveis de abundância e biomassa de peixes recifais através do gradiente ambiental encontrado em Arraial do Cabo. Ele também revela baixa abundância de grandes predadores, indicando que a sobrepesca pode estar afetando toda a região. Sendo assim, indica-se a adoção de regulações pesqueiras mais efetivas, como a criação de áreas intangíveis. Um exemplo seria a localidade conhecida como Abobrinha, ponto de maior abundância relativa. Obrigado pela sua atenção!